Olá gente, bem-vindo! Você que fica comigo aqui no meu canal, não me deixa sozinha, não me deixa sozinha, deixa os seus comentários aí pra mim. Me diz da onde você tá falando, já começa o vídeo logo assim, pra eu saber da onde que você está falando e eu vou comentando aqui os vídeos pra você, tá bom? É você que participa do meu canal, lógico, compartilha, se inscreve no canal. Então, 24 de dezembro, neste sábado bonito, da quarta semana do advento, né? O Salmo 88 e 89, tonalidade do Salmo responsorial, Ré maior. Não tem flexa, olha, tá lindinho o Salmo. Três estrofes sem flexa, bem tranquilo, tá? Uma melodia alegre, bonita, né? Então, vem comigo, na minha bandona, vem comigo aqui, vamos lá? Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor A primeira estrofe Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor De geração em geração De geração em geração eu cantarei vossa verdade Porque disseste o amor é garantido para sempre E a vossa lealdade é tão firme como a ansiais A segunda estrofe Eu firmei Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor Para sempre no seu trono Firmarei toda a linhagem De geração em geração Garantirei o teu reino Terceira e última estrofe Ele então me invocará Ó Senhor, sois o meu Pai Sois o meu Deus Sois meu facheto Onde encontro a salvação Guardarei eternamente para Ele A minha graça E com Ele firmarei Minha aliança indissolúvel Ó Senhor, eu cantarei Eternamente o vosso amor Ó Senhor, eu cantarei Eternamente o vosso amor Certinho, gente? Muito obrigada a Gardênia Alves lá do Ceará E a Rita dos Santos, Barra do Piraí Aqui pertinho da gente no Rio de Janeiro Tá bom? Um grande abraço para todos vocês Que Nossa Senhora Aparecida te proteja sempre Muito obrigada Tchau, gente! São momentos de graça e luz Um momento se entende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz